E para celebrar as tradições juninas em todo o estado, foi lançado hoje a segunda edição do Minas Juninas e também do Arraiá da Liberdade 2024. Serão mais de 400 eventos em 300 municípios mineiros. Quadrilha, fogueira, quintão, junho chegando e com ele o frio e as tradições das festas juninas. Marcas que Minas quer mostrar para outras pessoas. Esta é a ideia do Minas Junina, projeto desenvolvido pelo estado que vai investir mais de 5 milhões de reais para promover mais de 400 eventos em aproximadamente 300 municípios mineiros. Ao abraçar, por exemplo, a festa junina e esse inverno em Minas Gerais que é tão vigoroso, nós queremos mostrar isso para Minas, porque o turismo interno é muito importante, nós queremos mostrar isso para fora do Brasil e para fora de Minas Gerais no Brasil inteiro, para que as pessoas venham e para que a economia do turismo, que é a que mais cresce hoje no Brasil, possa continuar aí subindo de forma ainda mais potente. Minas Gerais e boa comida são sinônimos. Nós, nós que somos daqui, já conhecemos muito bem o gostinho da nossa terra. Só que a ideia do projeto é fazer com que mais pessoas possam curtir essas delícias. Verdadeiramente. O gostinho da mineridade. Eu sei que está vindo aí, vem para cá que você vai curtir a melhor festa junina do mundo. É a marca da mineridade. É a marca da mineridade, com certeza. Promover os vinhos e os queijos mineiros é outra ideia do projeto. Só no estado, já são mais de 100 vinícolas que têm conquistado o gosto dos consumidores. O vinho, o azeite, tudo isso conversa de forma muito especial com uma temporada de frio. Então, ao trazer o vinho, nós queremos mostrar também para Minas, que Minas é aquela tradição que todo mundo já conhece, mas Minas tem uma Minas nova, inovadora, com mais de 100 vinícolas distribuídas pelo seu território. Bom demais, bom demais, festa junina.